A combinação de clima desfavorável e alta incidência de greening nos estados de São Paulo e também no cinturão citrícola de Minas Gerais faz com que a safra, a base da safra brasileira tenha forte redução superior a 24%, o que afeta a produção, exportação de frutos e principalmente de suco de laranja. Quem fala sobre esta questão aqui no Agricultura BR é o repórter Gustavo D'Angelo. A citricultura vem enfrentando grandes desafios devido ao avanço do greening. Essa doença tem afetado gravemente os pomares de cítrus nas principais regiões produtoras aqui de São Paulo e Minas Gerais, resultando em uma redução significativa na produção de laranja no Brasil. Na safra 2023-2024 nós tínhamos cerca de 38% das laranjeiras afetadas com o greening. O greening afeta tanto a produção de frutas nas plantas doentes como interfere na taxa prematura de queda dessas frutas. Só um exemplo, nós perdemos nessa safra 32 milhões de caixas de laranja pela queda prematura dos frutos, o que dá em torno de 8,35% de taxa de queda. Além disso, as plantas doentes ficam menos produtivas e muitas são erradicadas, o que também vai comprometer as safras futuras. Na atual temporada, as condições climáticas desfavoráveis e a alta incidência de greening nas plantações devem provocar uma redução de quase 30% no número de frutos por árvore, resultando em uma safra 24,36% menor que a temporada passada. O pesquisador do Fundecitrus lembra que a doença que não tem cura e é transmitida pelo inseto psilídeo diminui a capacidade produtiva das plantas, resultando em frutas menores e com menor qualidade. O greening causa o definhamento da planta. A planta vai perdendo folhas, os frutos ficam menores, caem prematuramente e perdem qualidade, ficando mais amargos e com menor quantidade de açúcar. Devido a esses problemas, a oferta de laranjas diminuiu consideravelmente no mercado, o que tem impactado diretamente os preços, tanto da fruta in natura quanto do suco. Esse cenário também pressiona as exportações, especialmente porque o Brasil é um grande exportador de suco de laranja. E com a falta do produto, os preços do suco atingiram níveis recordes nos mercados internacionais. Com isso, as indústrias brasileiras têm direcionado parte da produção para exportação, o que contribui para uma menor disponibilidade no mercado interno e, consequentemente, para a elevação dos preços domésticos. Essa situação tem preocupado toda a cadeia citrícola, que enfrenta desafios para manter o desenvolvimento do setor. Com o aumento da incidência de greening, em algumas regiões, o plantio de novos pomares é uma atividade de alto risco, porque essas plantas podem ficar infectadas, muitas plantas, logo no início da vida útil do pomar, comprometendo toda a sua longevidade produtiva. Então, nas regiões mais afetadas, como a região sul, centro e sudoeste, os produtores têm evitado o plantio de novos pomares e migrado para outras regiões mais livres da doença, ou livres da doença ou com menor incidência de plantas com greening. E nessas regiões têm adotado um manejo tanto interno dentro da propriedade, com aplicações preventivas, inseticidas, eliminação das plantas doentes, mas também o manejo externo, que é você reduzir as plantas doentes ao redor da propriedade comercial. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Tchau, tchau.